É uma gôndola central, tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu dar mais um giro aqui pra vocês, ó. É uma gôndola central. Ela é de um lado e outro, tá? A gôndola central. Deixa eu dar aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês rapidamente. Olha só como tá bacaninha. Como que ficou depois que eu coloquei a gôndola central. Deixa eu dar mais um giro aqui. Aqui pode fazer a continuação dela, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Fiz a sessão só de bolachas. Só de bolachas. De alto a baixo. Só de bolachas. Olha como que ficou. Tem Mabel. Olha como que ficou. Sessão de bolachas. Que bacana. Isso eu só pude fazer por conta do valor que eu recebi, tá? Da promoção. E aqui eu quero mostrar mais um pouquinho como que ficou, ó. A sessão de perfumaria e limpeza ficou mais sortida. Porque eu investi mais com o valor que eu recebi, tá? Além de comprar essa gôndola central, que custou mil reais. Só a gôndola custou mil reais e ela já é usada. Ela é semi-nova, tá? Eu investi em mais mercadorias também. Pra deixar o comércio bem mais sortido. Olha como que tá, ó. Olha como é que tá. Comecei a weed hoje. Depois de eu colocar a gôndola, eu investi em mais mercadorias. E sorti, ó. Sorti bem mais o comércio. Ele tá bem mais cheio. Olha aí, ó. Bem mais cheio. Vocês estão vendo? Podem acompanhar. Tá bom? Então aqui eu quero desejar sucesso a todos aqueles que participaram da promoção. Que curtiram, que visualizaram o meu vídeo. Sucesso a todos. Com a Lauriane eu aprendi no seu canal que é possível nós começarmos com pouco e crescermos, tá bom? E com o Roberto eu aprendi que a gente deve dar um passo de cada vez que nós podemos, aplicando as técnicas certas, nos tornarmos gigante. Então eu quero aqui passar pra agradecer a todos e desejar sucesso a todos os pequenos comerciantes, mercearias, tá bom? E agradecer aos canais do Roberto, Roberto Draegi e da Lauriane Reis que me proporcionaram, né? De eu participar da promoção Conte a Sua História, concorrer e ganhar. Um abraço a todos e muito obrigado.